O que é isso cara, para com isso, para com isso velho Pela indiana, esse presídio não aceita palhaçada É verdade, é isso aí Palhaçada de vez em quando é gostoso, tem um gosto de fumaça Cala a boca, cara, não traz esse cara para cá não, cara Pelo amor de Deus, cara Olha, veja só, filha indiana aí Filha indiana, um atrás do outro, do jeito que você gosta Eu quase fugi, Ju Eu quase fugi Cala a boca Muito bom ver você e o Paulo e o Magol fazendo RP juntos Obrigado, meus lindos, obrigado Ô Juju, até você está aí, Juju Meu Deus do céu Pegaram você, Juju Não, você está tranquilo, pô Ah, e a gente não, né? E a gente não, né? Não, todo mundo vai ser liberado rápido, pô Depois dessa eu vou, acho que é minha aposentadoria, tá? Ah, eu estou falando em aposentadoria já é muito tempo Agora eu vou aposentar mesmo Eu não quero aposentar não, eu quero pegar esses melianos Não, e eu vou te falar com você, cara Olha, escuta O cara que participou da Segunda Guerra Mundial Que salvou o país e 30 homens está sendo tratados assim Tá vendo? Não, Robson Cruzuel é o meu soldado Não dá não, pô Ó, recebi medalha de ontem, Juscelino Kubitschek Não faz essa palhaçada não Me dá pete vermelho Tá aqui agora aí, ó Consideração zero, vovô Isso aí é essa paraíba safada aqui, ó Fica de boa aí, fica de boa aí Nós vamos te pegar, tá, paraíba? Nós vamos te pegar, tá? Cidilo, ó Ô, nego, é o que ajuda nós, cara É o que ajuda nós, pô Isso aí é o que ajuda nós aqui, né? Você vai ver o coração apertado, você vai sentir Você vai ficar com saudade da tua família, meu brother Sai, paraíba é corno Como você já passou na televisão Olha na bolota do meu zóio Olha na bolota do meu zóio aqui Atenção todos os detentos Este é o presídio de segurança máxima, Paula Trás Vejam todos, meninos Aqui não é resorte Eu exijo respeito na prisão E eu digo e repito e prometo com todos os olhos do planeta Se me desrespeitarem ou desrespeitarem os meus funcionários no presídio Pagarão caro no tratamento de tortura Isso não é uma ameaça Isso é a realidade Todos em formação e me acompanhem nas suas novas residências Ele gosta, ele gosta Ele gosta Aí lá atrás Bora, bora Ô, ô Bençola Ô Bençola, ô Bençola Não tem conversa Não tem conversa Eu te ajudei lá, né Bençola Eu te ajudei, né Bençola Eu te ajudei, né Bençola É Foi o que a senhora ia se orgulhar de mim Vai ter encaro de bandida Olha o andar do bico aqui Eu Eu nunca vi polícia preso, velho. Os papéis inverteram. Quem tá tomando conta da cidade lá? Eu queria saber quem tá protegendo sua família, quem tá protegendo todo mundo lá. Tem muita gente lá não, pô. Pois é, não tão tudo aqui. E a família tem as lágrimas protegidas. Aqui, deixa eu falar com vocês. Peço bastante atenção, hein? O pessoal aí, ó. Fica vendo quem tá ajudando esse pessoal aí, entendeu? Fica bem na atividade. Pra depois nós sair daqui, meu filho. Mandar de busca. Tá, tá? Pera aí. E agora, tá bom assim? Tá bom? Melhorou, melhorou? Ó, peraí, peraí. Escuta, mandar de busca a pressão vai rodar igual a seu quê, tá? Peraí, peraí. Pega pra... Oi. Vovô, a cidade vai ser pacificada quando a gente sair daqui, vô. Vai ser mandar de busca a pressão matador, tá? Pra televisão. Vai, vai, vai. Ó, pra aquele... Vovô, vovô, eu não comprava cacetete. Agora, eu só saio da PMC com cacetete pra descer a lenha. Eu não vou ter essa senhora. Ó, tirar a máscara, meu filho. É, dá uma cacetetada na orelha e depois pede pra tirar a máscara, tá? É, dá uma cacetetada na orelha e depois pede pra tirar a máscara, mano. Ah, o Madruga ali dentro. Poxa, agredindo mulher, cara. Ah, o Madruga tá ali dentro. Oi, filha da puta. Que isso? Que isso, Bagol? Calma, Bagol. Calma. Calma, senão eu vou chamar o fiscal pra você. Calma. Calma, senão eu vou chamar o fiscal pra você. Calma lá. Calma aí. Ai, ai. Vou chamar o fiscal pra você, Bagol. Você vai ver. Vou chamar o Bagol. Ô, Bagol, vou chamar o fiscal pra você pra mim aqui. Vai fiscalizar esse trem aqui, tá? Vai, Madruga, pra tua cela. Vai, sai daí, ó, vagabundo. Essa cela é essa dela. Sai da frente aí, ô, cara. Ai, pega o cela. Eita porra. Aqui é a minha cela. Tá vendo como eu tô mandando? Eu sou o 01. Você que manda o pavilhão aqui, Madruga? Eu que mando aqui nesse pavilhão. Tá bom, você acabou de chegar. Madruga, o que você tá fazendo aqui? Eu quero uma fila. Sou o dono daqui. Todos serão revistados novamente. Madruga, sou o dono daqui. Pra se alocar em suas devidas zonas na prisão paulatrada. Para de conversar no meu presídio, que aqui não é palhaçada. Ai, ai, deideu, bicho. Para de conversar, você tá achando que tá na tua casa, vagabundo. Aí, ó. É, você também, você também. Ai, eu não falei nada, eu tô calado. Aqui não é colônia de férias. Tô calado. Ai, minha dentadura. Me dá um giz que eu passo a linha. Me dá um giz aí que eu passo a linha. Me dá um giz. Faz certinho aí, pô. Olha só, se começar a complicar, eu vou botar nessa linha lá sozinho. Me dá um giz que eu passo a linha. Bora, bora que você tem mozão. Tu quer pagar de pá. Vai pra fila aí. Faz a fila aí. Me dá um giz que eu passo a linha. Como é que você vai fazer a linha sem giz, cara? Tô na fila, bora. Primeiro da fila, velho. Esse aqui vem comigo, esse aqui vem comigo. Pô, olha só nesse cara aí, ó. Não bate não que meu pai vai te pegar, Baguão. Meu pai vai te pegar, hein. Ele é filho do temor, tá? Só pra você saber. Meu pai vai te pegar, viu? Ele é filho do temor, tá? Só pra você saber. O pai dele não tá aqui não, o noiado. O pai dele tá no... É um esplanando o outro, não tá entendendo mais nada aqui. Fala, Miguel. Beleza? É um jogando o outro pro outro. Caralho, isso aqui tá uma desunião do caralho, viu, velho? Ai. Todo mundo quer ir embora. É, a bandidagem promete ajuda, né? Agora os policiais que fazem que quer derrubar um outro, sabe? Tudo faria do mesmo. Fez um, né? Que a bandidagem é unida, né? Agora os policiais parecem que tá um contra o outro, tá podo. É, porra. É verdade. É agora que você vai conhecer quem é quem, meu amigo. É agora que você vai conhecer quem é quem, tá? Aí fica essa conversa, a civil é mais... É agora que eu quero ver. Não sei o que, vamos se unir, caralho. Agora que eu quero ver. Não acaba com eles, vamos por um unicórcio. Tá de menino, não. Nós somos além desse negócio, gente. Vocês esqueceram? Nós estamos no lugar errado, cara. Quem tinha que estar aqui é esses caras mascarados aí, cara. Entendeu? Nós estamos... Nós estamos em verso. Para de bater no nosso amigo aí, cara. Ô, para lá, gente. Vão lá todo mundo lá, gente. Vão lá todo mundo lá, ô, ô. Vão parar com esse negócio aí, ô. Para de bater no cara aí, pô. Volta pra lá. Para de bater no cara, então. Para de bater no cara, então, ô. Bater no nosso amigo aí, cara. Ô, pressão aí, cara. Para de bater no cara, rapaz. Então, volta pra lá, noiado. Noiado é vocês, cara. Mascarado aí, cara. Nós somos polícia, cara. Aqui é polícia. Aqui é polícia, rapaz. Mentira. Mentira que o velhinho tá aí. Ah, eu tô aqui, irmão. Tô aqui, né? Eu aqui, cara. Vocês vão ficar só 10 mil meses aí, pô. Duas semaninhas de leve. Como é que tá aí a situação aí? Como é que você tá sendo tratado, então? Muito bem, os caras aqui são de boa. Não faz nada de errado, não. São de boa, de boa, de boa. Como é que ele tá massacrando o rapaz lá atrás? Você escutou as pancadas aí? Você escutou? Fazer por causa da patente, né? Ah, então a patente mais alta apanha? Eu e o Temor, eles não botam a mão, não. Esse aqui já tá na capa da Gai. Mais uma, ele vai pra água. Vai virar comida de tubarão. Como é que você tá, meu amigo? Tô bem, rapaziada, tô bem. Depois eu te amava, mas tá bem. Depois eu te ajudo. Fechou, fechou. Dá um pulinho, Bagual. Dá um pulinho, Bagual. Dá um pulinho, Bagual. Entrando naquela cela, vai. Pode sair daquela cela ali, vai. Todo mundo fica na mesma cela agora. Não pulei, Bagual. Não pulei, Bagual. Aqui, aqui, ó. Vai nessa aqui, vai. Vai entrando. Vai, um pulinho. Vai, vai. É todo mundo na mesa. Próximo. É, todo mundo na mesa. Todo mundo na mesa. Vai, 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 vai. Olha o público. Oh, 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 oh. Pelo menos tira a gente aqui, cara. Vai, vai, vai. Gente, eu vou morrer de fome, hein. O que eu vou morrer de fome, hein? PJL. Eu vou morrer de fome, eu vou morrer de fome. PJL, pô. PJL pra polícia. Tira, vou tirar o gelo aí. E você vem com ele aqui, ó. Eu vou morrer de fome, eu tô começando a me dar mais pra medir aqui, Jairo. Eu vou morrer de fome também. Eu vou desmaiar de fome. Vem, patetão, vem, patetão. Aqui, ó. Eu vou desmaiar de fome de fome de fome. Sai da porta, sai da porta, sai da porta, seus noiados. Eu vou sair de madura aqui, hein. Não, peraí, peraí. Tem uma mulher, abre aqui, bota a Ju em outra sala. Não quero ela na mesma sala dos homens. Agora, bota agora, o Bagual, bota agora. Se não eu vou sair, eu vou te quebrar no meio. Ele tava agredindo, ela pode bater desse jeito, mas... Oi, Ju, tudo bem, gente? Eu tomei os dois socos, mas... Ah, bem não tá não, né, bem? Bem não tá não, né? Bem não tem ninguém. Bem não tem ninguém aqui. Só pra você ter uma ideia, Madruga. Já chegou nós, soltou nós num carro lá de cima, lá. Nós já caímos lá, batendo a cabeça no chão. Ó, gente, calma, não sei o que vocês estão reclamando. Eu tô de boa aqui, ó. Tô com a minha farda. Madruga. Aqui, ó. Madruga. Pois é, você tá de farda. Ah, nossa farda aí. Me deram um monte de soco ali agora. Nossa, gente. Pode arrebentar a gente, cara. Arrebentar a gente. Tô tremendo de fome aqui, Madruga. Eu acho que isso é só o começo, viu, moça? Eu acho que hoje eu vou ficar até tranquilo, que isso é só o começo. O que, Ju? Tô tremendo de fome aqui já. Daqui a pouco eu vou cair de Madruga. Eu vou cair de fome e de sede aqui. Sério, gente? Vou te pegar, Paraíba. Eu juro que eu vou te pegar, irmão. Eu vou te pegar, paraíba. 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 Madruga, eu vou te pegar, paraíba. Eu acho que aqui a gente não sai tão cedo, viu? Ju, você não tem arma. Que operação é essa aqui? Operação, meu pau, não... Pá lá atrás. Não, não, é pá lá atrás. 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 Não combinou, não. Pá, é a operação, meu pau, não. Pera aí, pera aí. Deixa eu te falar com... Deixa eu te falar com você, meu amigo Maguau. Você pode, pelo menos, pedir o pessoal para tirar esses algemas de nós, porque... Não, não vou pedir nada. Escuta, escuta, senhoras, senhores, 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 fica quieto, senhores, fica quieto. Senhoras, fica quieto. Eles pegaram tudo. Fica quieto. Fica quieto. Pera, 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 pera. Então, se alguma coisa você pensar em ajudar a Eli, desiste agora, porque isso aqui vai ser uma potência e você vai perder a oportunidade boa de ganhar uma grana. Ele tá mentindo, arquiteto. Ele tá mentindo, arquiteto. Arquiteto, ele tá mentindo. Nos planos é que a gente tá ouvindo, não. É no baixo, cara. O que eu queria ouvir, eu já ouvi, galera. O que eu queria ouvir, eu já ouvi. Vocês não tão sabendo da missão. Então, fala pra nós o que você tá sabendo, pra nós ficar sabendo também. O que nós não tá sabendo, nós quer saber. Fala aí pra nós. Daqui a pouco? Ué, vocês querem que eu abra agora assim do nada pra todo mundo que tá lá fora ouvir? Me ajuda, gente. Fala lá, bá. Não, 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 não. Vou falar pra vocês. Fala, dá tempo ao tempo, dá tempo ao tempo. Exato. Vocês vão ter muito tempo pra saber muita coisa. Muito tempo pra pensar, né, Madrugas? Faz muito tempo nisso. Escuta, escuta. Escuta. Pessoal, eu, ó, Madruga, deixa eu falar com você, eu já observei, eu e alguns outros aqui já observou que tem uma televisão envolvida nesse trem aí. Tá bem, cara. Televisão? Aham. O menino falou que foi roubado a águia? Ah, aqui não tem, gente, aqui não tem comida, galera. Aqui vocês não tem, não tem água, aqui não tem nada. Aqui é só os colchões. Eu vou tomar de trecho de fome. Aqui é só os colchões. É isso que eu tô falando com você, cara. Cara, a televisão tá envolvida nesses trem. Eles não tiraram algema, tô quase carinhadurando. Ah, vai pro fundo aí. Cadê? Vai pro fundo aí, vai pro fundo aí. Vai pro fundo aí, galera. Pro fundo, pro fundo, pro fundo, pro fundo. É foda. Tá vendo que tá? Achei que vai pro fundo. Como é que o Madruga vai passar no meio? Vamos ali fora ali. Tá cansado, filho? Peraí. Cansado, quase morto, cara. Quase morto. Foi falar muito uma coça. Eu não... Eu não... Céu, 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 Céu. A gente tem que pensar, Céu, 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 Céu. Se desunir aqui não vai adiantar em nada. Dá uma segurada, dá uma segurada. Se desunir aqui não vai dar em nada, gente. A gente tem que se unir. Dá uma segurada aí vocês dois aí, pelo amor de Deus. Peraí que a gente tá aqui, a gente tem que se unir. Os camisas de força tão sem aí, a retirada? Quê? Quê? Quem tá ogemado de camisa de força? Ninguém foi removido ainda, né? Já. Não, não, não. Não, ainda não. É melhor falar, senão eu vou bater em todo mundo. Eu, 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 eu. Bater nos outros algemados é fácil, cara. Não, cara. Bater nos outros algemados é fácil. Isso aqui é pra quem fazer gracinha no Paulo Atrás. Não bate nele não, doido. Aqui não é lugar de gracinha. E quem falou que é pra dar o exemplo, vai apanhar também. Como é que é? Vai apanhar. Tem que saber que Paulo Atrás não é bagunça. Aqui não é de deboche na presença de Paulo Plínio, diretor-geral. Apanha nessa careca, cabeça de Kinderô. Batendo em polícia algemado é fácil, pessoal. Apanha. Apanha. Você nunca mais vai fazer graça aqui. Tá? Tá lascado aqui, viu? Pode vir aqui. Entra lá, careca. Vai. Batendo em polícia algemado é fácil. Faz. Vai bater em sujeito homem. Vai bater em sujeito homem, hein? É? Vai bater em sujeito homem. Não é lugar de gracinha. Anota meu nome, viu? Eu vou te procurar. Você está me ouvindo? Você pode ter certeza que quando sairmos daqui, nós vamos caçar você e por você na cadeia, seu... Elvis Presse da Shopee. Eu estou desvinindo. Marcelinha, super lotação. Vem aqui. Entra aqui. Vem aqui que você vai tomar um cacete. Satisfação aí, meu dobre. Prazer. Super lotação, hein? Já vai entrando, vou botar mais. Vai colocar mais aqui ainda, cara, você tá chegando com isso aqui. Tá violenta, tá violenta. Entra aí, entra aí, entra aí que eu vou fechar essa porta aí. Tão PMC fedendo aqui dentro, cara. Entra aí de uma vez, entra aí que eu não gosto de vergonha. Vem cá, vem cá. Só consegue deixar o pulo menor, gente, misericórdia, eu tô devirando aqui já. É marido, cheio de cueca aqui dentro, cara. Vai cobrado de cueca. É devorando muito aí, joelhinho. Olha, os cuidados do que eu tô aqui agora, viu? Olha aí, super lotação aqui, ó. Nada, vai demorar muito aí. É aqui dentro que vocês vão ficar. É aqui dentro, aqui dentro. Entra aí, não vai. Super lotação. Vai, vai. Pera aí, pera aí. Vai, entrando, entrando. Entrando, vai cabelinho. Eu não consigo entrar não, seu... Lembra muito aí. Ô, carecão, tá atrapalhando aqui a cadeia? Ai, caralho. Tá, vamos esperar, agora vocês vão ver o que é uma prisão organizada. Super lotação. Boa. Gente, vou lhe pegar um café ali. É assim que vocês gostam. É melhor você respeitar que aqui é o crime, não é o creme. Isso é o creme, rapaz, né? O cara te chamou de teláculo agora, hein? Cadê os cacetetes? Cadê os cacetetes? Cadê os cacetetes? Cadê os cacetetes? Aqui me chamou de teláculo, aqui é o safadaço. Tira da bunda, o safadaço. Tira da bunda, o safadaço. Tira da bunda, o safadaço. Entendeu? Safadaço, então. Safadaço, tira essa cacetete da bunda. Nossa, que bandidão. Que bandidão. Que bandidão. Olha só. As coisas que tá falando aí, ó. Pega a mão. Oxi. Vamos remar todos e fazer a revista novamente. Nessa prisão não existe contrabando. Isso. Ah, vai gostar de pegar na marcha. Bora ver, Silvio. Bora ver, Silvio. Quero filho. Quero filho. Ixi. Bora ver, Silvio. Cuidado aí, cuidado aí. Eu sou perigoso, hein? 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 Uuuuh. 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 Vou soltar o sétimo que você vai ver, rapaz. O mijo doido nem tem mijo. Olha o tamanho da biguinha dele. Olha o tamanhozinho. E esse alião tem amassado aí. Virou a bundinha pra nós. Virou a bundinha pra nós. E esse é o Mendoim japonês, hein? Que que é isso? Virou a bundinha pra nós. Virou a bundinha pra nós. Virou a bundinha pra nós. A apelida agora dele é Bilolinha. Bilolinha. A Mendoimzinha. É só o Mendoim japonês. Aqui a liguinha do Paulo é maior. Aqui a liguinha do Paulo é maior. A liguinha do Paulo é maior, rapaz. É por isso que ele fica com as cacetetes na mão. É pra competir. A mão, vocês não falam, hein? Eu vou quebrar isso. Se for com as cacetetes, Bilola. Tá doidão, tá doidão, Bilolinha. Vem cá, ô Pipizinho. Pipizinho. Ô Pipizinho. Pipizinho. Foi boa, foi boa. Essa foi boa. Igualzinho o Amendoim japonês. Meu Deus. Madruga. Já de pizza. Madruga. Ô, cadê o Pipizinho? Pimpizinho. Quem falou Pipizinho aí? É o... É... 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 É o Pipizinho. É... 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 Isso aqui... Quem que eu fiz vizinho? O que que eu fiz vizinho? Isso aqui é o... Calabouca, calabouca. Calabouca, barra. Ia, barra. Para, para, para. Deveu fazer batendo. Ia, barra. Ia, barra. Tá batendo, tá batendo. Ai, meu Deus. Tá dando onda. Joga ela aqui também. Caraca, isso aqui é melhor que folhinha da onda mais rápido. Nossa senhora, cara. Isso aqui é da onda mais rápido. Meu, não, não. Não, não. Não, não. Bateu, a onda bateu. Pensa que a gente é que nem bandido que chora com sprayzinho de pimenta no olho? Quando eu servi a polícia, isso aqui foi desodorante para nós, cara. Deixa eu te falar com você, ô Bagual. Isso aqui, quando nós... É, isso aqui foi treinamento para nós, cara. Isso aqui não é nada, não. Eu tô indo, hein. Silêncio. Bagual, cada vez... Silêncio. Quem é que tá falando que faz parte do treinamento? Eu, vovô. É, eu mesmo. Isso aqui para nós é treinamento, cara. Cala-se. Eu, olha, só te dar ideia. Cada vez que o salário cai na nossa conta, é um spray de pimenta no olho. Deixa eu só te falar com você, meu amigo Bagual. Eu servi a Segunda Guerra Mundial. Isso aqui para mim não é nada, meu parceiro. Espera aí, só um minutinho, só um minutinho. Isso para mim não é nada, meu amigo. Espera aí que eu vou te mostrar. Para quem serviu a Segunda Guerra Mundial, isso aqui é refresco, cara. E vai chamar a mãe dele, vai chamar a mamãe. Aí chama lá o pai. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Não tinha sido a Primeira Guerra? Não, Segunda Guerra, cara. Aqui é a Primeira Guerra. Ou tu quer tomar por ele? Aí, aí, cara. Tomar por quê? Que isso, cara? Não agride o vovô, não. Respeita o vovô. É entidade já, pô. Esse aqui é folgadão. Dá licença. Dá licença. Respeita o vovô. O efeito não passa nem Ferro. Toma, toma Covarde, covarde Covarde, covarde Covarde, polícia é covarde Tinha que estar desalgemado aqui, né, velho? Eu tinha que estaria desalgemado Rabo de cavalo, você é covarde, rabo de cavalo Rabo de cavalo, você é covarde, rapaz Bora, cara, você é covarde Bora pela tua vida Bagual, você é covarde, Bagual, você é covarde Covarde, covarde, covarde O time tá desalgemado, troca Covarde, covarde, covarde O time tá desalgemado, cara Covarde, covarde Covarde, covarde Bagual, você é covarde, Bagual Seu covarde Entra aqui, entra aqui Covarde, covarde Bagual, você é covarde, Bagual Você é um covarde Covarde, covarde 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 Cobrado, isso vai ser cobrado Isso aqui tá mal Bagual, você é um covarde, Bagual Ô, você bebe água aqui, ô, covarde Entra lá na nossa parte Olha aí, o seu covardia rendeu Olha o que o seu covardia fez com ele Ô, Bagual Calma, amor Você é um covarde, Bagual Vou te proteger Você é covarde O time tá desalgemado, velho Se eu tivesse desalgemado Vamos na mão limpa, cinco minutos Vamos na mão limpa, cinco minutos Bebe água aqui, ó Bebe água aqui, ó Se eu concedo aqui, ó Vai tudo pro lado esquerdo aí Eu quero o carecão lá Fala, meu querido Deus te abençoa Danilo Boa noite, meu querido Deus te abençoa aí Ô, pior que eu tô com sede aqui mesmo Sem desimaldade Eu também, porra Caraca, vai bater Vai bater no cara porque é dislexo Quem tá com fome, levanta a mão Ah, não dá, eu tô algemado Tem que lá Vai bater no cara porque é dislexo Tá batendo no cara porque é dislexo Covarde Tá batendo no cara porque é dislexo Que coisa é feia Covarde Preconceituoso Agora tu vai junto com todos os imbeciles Covarde Covarde Vocês viram que ele falou que tá batendo no cara porque o cara é dislexo Vocês viram? Eu preciso comer um lanche, cara Levanta a mão, levanta a mão